No ar mais um campeão de audiência Vamos lá, Ligera de Verde e Inglaterra de Azul Vamos lá Olha o Rodrigo Guerreiro contra Antônio Antônio Vamos lá Roger João Paulo Romário com a 9 Rogério Zacarias É o Renato Foi mal Rogério Zacarias saiu Rogério Zacarias saiu Voltou o Marcelo Rodrigues Que havia saído antes Com a número 17 Marcelo Rodrigues Que joga de zagueiro lateral Pronto Vamos lá Falta para a Ligera Quem vai? Bebeto Ele bebeu o óleo Ele bebeu o óleo Ele bebeu o óleo Bola sai Tiro de perto Vamos lá Vamos lá gente Lateral João Paulo Escorregou o João Paulo Acabou escorregando Perdeu a bola Escorregou Perdeu a bola Ricardo bateu Perde o gol Bola sai Rodolfo Rodrigues Sai jogando Rodolfo Rodrigues Grande Grande goleiro Figura Sensacional Fui muito bem Com a camisa Dos gringos Ontem Representando O país dele Uruguai Aguarde que amanhã Tem Brasil e gringos No Youtube Max Olha aí O Michael Laudrup Mandou um bicão Chutou pra frente Antônio Aí Marcelo Rodrigues Bolão Olha o Ricardinho Gaúcho Bateu Luiz Guilherme Defendeu Olha o Bebeto Bebeto chuta Quase hein Bebeto Quase hein Bebeto Grande Bebeto De 94 Tetracampeão Romário Olha o Romário Romário bateu Tá fora Cabeçada Cabeçada Tá pra frente O Marcelo Gama O Marcelo Gama Na lateral esquerda Grande jogador Tá aí Ricardinho Gaúcho Olha o Ricardinho Gaúcho Bola da Inglaterra Bola da Inglaterra Tá aí João Paulo Bola aparece pessoal Vamos pedir Lançamento Lançamento Bola da Inglaterra Buscas Tá aí Ronald Boer Antônio Ricardinho Gaúcho Vamos ver o que vai acontecer Romário A bola sobe Quase o Romário faz o gol Mas essa não chegou nem perto Mandou por cima Mandou longe Marcelo Rodrigues Outra vez Tira o Gilberto Tira o Gilberto Tira o Gilberto Para o time da Inglaterra Tá aí Ronaldo Boer Marcelo Gama Caiu Caiu Beberto vai da direita Tira Vamos 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 pega a bola Outra dia Kitação Aperta aqui o 8 Aperta o 8 aqui Olha o Antônio Olha o Antônio João Paulo ganhou o do Antônio Vai 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 que vocês vão ganhar Vai que vocês vão ganhar porra Vamos lá Vá lá, Caproneiro! Escuta as pessoas, Marcelo! Domina, Caprone! Olha aí, esse daí é o Ricardo da Marcia, é o Ricardinho Gaúcho! Romário! Renato! Tiro de meta! Feche João! Acerta esse espaço! Baixa, galera! Lá embaixo, é o mole! Porra na troca! Fica na frente! Fica na frente! Vem lá, tá com doido! Vai, vai, vai! Vamo ver o que vai acontecer! Vai Garrido, volta Garrido! Olha o Beberto! Rolinho em troque! É só o último que a gente precisa! Cuida que segue! Vamos lá João Paulo, João Paulo jogou no Garrido Garrido vai, olha o João Paulo Ih, a contratação de Ricardinho Ricardinho Gaúcho Renato, olha o Renato, virou ponto esquerdo Renato, virou camisa 11 Qual o Romário? Não mandou bem Frank Deboa não mandou bem nessa bola da Nigéria Zero para a Nigéria, zero para a seleção da Inglaterra O gol não quer sair Mandou para fora, vamos fazer o seguinte Depois desse chute desastroso Que não foi nem no gol Não foi nem ninguém, não sei aonde Vamos tomar um cavé, break e voltamos já Vamos lá Vamos lá Obrigado.